E aí, pessoal! Beleza? Mas então o vídeo de hoje será bem direto, quero conversar um pouco com vocês, trocar uma ideia, bater um papo sobre um assunto que tem rendido muito aqui no canal, é, Zez? Já aconteceu de eu fazer alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre um determinado assunto, e dentro daquele determinado assunto, eu dou alguns conselhos baseados no que a maioria passa, no que normalmente acontece. Entre tantas situações que podem acontecer, eu sempre foco mais naquilo que é mais comum acontecer. Mas nós sabemos que em todos os casos tem exceções. Então a pessoa que se encaixa na exceção vai nos comentários do vídeo e fala Poxa, Fabiola, não me identifiquei com esse vídeo. Você está generalizando, a minha vida foi assim e tal, fez isso, aquilo, totalmente diferente do que você falou, mas eu estou bem, eu estou feliz. Mas o próprio dicionário fala que exceção é algo que não é comum. Ou seja, você que é exceção em alguns casos que eu já citei, vocês são diferentes dos demais, seja na forma de pensar, na forma de agir, vocês são diferentes da maioria. Se dois jovens que não compartilham a mesma fé namorarem, durante o relacionamento deles, aquele que não compartilhava da mesma fé, passa agora a acreditar até a mesma fé, acabam se casando, são felizes e acabam se tornando um casal referência. Ok, pode acontecer? Pode, e é super incrível quando acontece. Mas na maioria dos casos não é assim que funciona. uma garota de 13 anos de idade ter maturidade pra ter um relacionamento sadio, estar preparada pra casar daqui a uns dois anos, sei lá, casou com 15 anos, casou cedo, teve um casamento bem sucedido e hoje é um referencial. Isso é super legal, mas não é comum. Você não vê casos como esse todos os dias. A maioria dos adolescentes que começam a namorar com 13, 14 anos, eles querem começar a namorar cedo mas não pensando em casar daqui a um ano, dois anos. Então quando eu vou abordar alguns assuntos e eu menciono esses casos, eu não estou generalizando. Eu estou falando de uma maioria e de uma minoria. Então eu desejo que quando você for a exceção você possa enxergar e pensar, poxa, ok, isso é verdade. Acontece mesmo assim. Mas a minha história foi um pouco diferente, graças a Deus eu fui uma exceção. A maioria de nós tem tendência a se basear numa exceção. Se eu quero muito fazer algo, não importa se deu errado pra um monte de gente, se deu certo pra alguém, eu vou me espelhar naquela pessoa. Na minha igreja tinha um um caso de um rapaz que já era da igreja, conheceu uma moça que não era da igreja, ela se interessou por ele, foi pra igreja, aceitou a Jesus, eles começaram a conversar, orar, casaram, hoje são uma referência, são uma benção, que coisa legal. Eu não estava nem um pouco preocupada com os outros casos de que não tinham dado certo. Eu olhei pra eles e pensei é isso que eu quero pra minha vida. Então não só aqui no canal, mas na vida, na sua escola, na sua igreja, quando você for falar pras pessoas que você é uma exceção, que a sua história é diferente do que normalmente acontece por aí, sempre lembre de falar pra elas o que você passou, o que você fez, o que você fez de diferente, como você buscou a Deus, como você se posicionou, porque a sua história foi diferente do que a maioria vive. Eu glorifico pela vida de cada pessoa que foi uma exceção e que ainda é uma exceção no meio de uma história, de uma situação onde tinha muitas coisas conspirando pra dar errado. E mesmo assim, essa pessoa foi uma exceção, ela foi diferente, ela se posicionou de forma diferente e fez dar certo. Eu glorifico pela vida dessas pessoas e pessoas que são exceção também podem edificar a vida de outras pessoas. Desde que você também mostre o seu aprendizado. No vídeo anterior eu fiz um vídeo falando sobre adolescentes que querem namorar. Eu poderia ter citado no vídeo que a minha mãe casou com 16 anos e hoje ela é uma ótima esposa, uma ótima mãe, está feliz. Mas por que eu não citei isso? Porque eu sei que tem várias pessoas que casaram na época da minha mãe que casavam mais jovens e hoje estão separadas e hoje não são felizes. A minha mãe que casou com 16 anos e que com 21 já tinha 4 filhos, nunca chegou pra mim e falou, filha, se você quiser casar cedo casa, se você quiser ter 30 filhos pelo contrário, a minha mãe era uma exceção, mas ela passou pra mim o aprendizado dela. Ela me passou as vantagens e desvantagens de casar cedo. Sendo exceção ela também me passou as motivações dela pra ter casado cedo, da faculdade que ela teve que fazer quando os filhos cresceram. Ela me falava das vezes que meu pai, como pastor e pregador, era convidado pra várias cidades, vários estados pregar e ela não poderia ir junto, ela não poderia viajar com ele porque ela tinha 4 filhos pequenos em casa. O Sam, meu esposo nunca sequer estudou pra nenhum vestibular. Ao contrário de mim que quase morri fazendo 300 cursinhos o Sam nunca pegou numa apostila fez a primeira vez o vestibular e passou na faculdade pública é claro que ele é uma das exceções. Então quando você estiver em um ambiente, numa situação, com alguém, com um grupo de pessoas, em um evento, em um trabalho da igreja, em um congresso e quando falarem de alguma coisa e se referirem à maioria e você avaliar a situação e se identificar como uma exceção fique feliz por você ser uma exceção e não se ofenda. Exceções podem ser perigosas quando as pessoas olham pra aquelas exceções e pensam ah, comigo vai ser do mesmo jeito. Sem saber o que aquela pessoa passou ou fez pra ser uma exceção. Mas muito cuidado antes de se espelhar em uma exceção. Não seja como algumas pessoas que fazem essa e sabotar. Elas pegam alguém com uma exceção e falam sempre o caso daquela pessoa mas no fundo ela sabe que não está fazendo o que aquela pessoa fez. Ela só quer usar aquela exceção como exemplo pra pra conseguir um aval dos pais, dos pastores, dos amigos. Não seja burro porque a única pessoa prejudicada nessa história é você mesmo. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha aqui. Se você é novo no canal, não sai daqui sem se inscrever. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo com a palavra INSCREVER-SE. Clica nele e você tem uma notificação sempre que o vídeo novo for lançado. Fora que você fará parte da nossa família também. Para o contato mais próximo, me siga nas redes sociais no Instagram arroba Fabiola Melo Oficial e na fanpage facebook Fabiola Melo Oficial também. Todos os links serão aqui na descrição desse vídeo juntamente com o link do site www.fabiolomelooficial.com.br Dentro do site nós temos uma loja online com várias camisas super legais masculinas e femininas que vocês vão adorar. Então é isso, meus amores. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo. Fica com Deus. Graças e paz. Woo! Tchau!